Olá amigos, passando aqui para fazer um convite muito especial para você. O nosso programa semanal de entrevistas Papo Aberto com Juscelio Lindenberg traz sempre um convidado toda semana, seja no futebol, na política, na religião, assuntos importantes para a gente debater aqui. É um programa de entrevistas com duração de 30 minutos. Então fique ligado em nossas redes sociais e assista ao programa Papo Aberto com Juscelio Lindenberg. Eu conto com a sua audiência.